E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como desativar o Windows Defender e a desativar também a confirmação de mensagem de programas, se o Windows pergunta se você quer realmente executar. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, aqui no menu pesquisar, você vai clicar uma vez aqui e vamos pesquisar aqui a opção UAC, que vai ser essa daqui, alterar configurações de controle de conta de usuário. Então basta clicar nela e aqui vai abrir essa janelinha, o seu vai estar aqui, mais ou menos aqui, tá? Então basta clicar nele, arrastar a nunca notificar e clicar em OK. Beleza, vamos à primeira etapa. Agora vamos desativar o Windows Defender. Bom galera, agora você vai clicar aqui nessa lupinha e vamos digitar, vai digitar aqui segurança, segurança do Windows. Clicamos nele aqui, ele vai abrir essa janelinha aqui. Nessa parte, você vai clicar aqui em proteção contra vírus e ameaça, tá bom? E aqui você tem algumas opções. Na primeira etapa, você vai clicar aqui, configurações de proteção contra vírus e ameaça. Vamos clicar aqui em gerenciar configurações. E aqui vai estar marcado proteção em tempo real, proteção fornecida em nuvem, envio automático, proteção de violações. Então você vai desativar tudo isso aqui. Desativa proteção em tempo real, desativa essas outras aqui também, tá bom? Então, ele vai aparecer essa janelinha aqui, que é dizendo que quando você desativa isso aqui, o seu antivírus, se você tiver instalado no seu computador, ele ativa automático pra você. Beleza? Então, desativou. E quando você reiniciar o seu computador, se for o caso, ele volta a aparecer aqui em tempo real, beleza? Isso é só uma opção pra ajudar. Feito isso, você vem aqui, nessa setinha aqui, e você vai no seu antivírus, que é esse aqui, ó. Panda, não é o panda. Então, clica com o botão direito, e vamos aqui, se o seu tiver ativado, você clica aqui em desativar, beleza? Isso serve pra você instalar programas aí, que na maioria das vezes, você vai instalar um programa e o Windows bloqueia, tá certo? Então, antes de você fazer o download de um programa e fazer a instalação dele, você sabe que o programa é reconhecido como um programa mesmo, né? Foi baixado de uma fonte segura, então você desativa essas opções, beleza? Então é isso, valeu!